Esse torneio de peão, né, foi uma coisa da FIM, que a gente participamos, né, e traga muita feliz também, leve para outras pessoas, né, que ficam na rua aí, nós participando aqui, nós ficamos na rua. O pessoal aqui, da FIM aqui, esse pessoal aqui, da FIM aqui, que a gente adora, né, todo ano eles fazem esse torneio de peão e assim eu agradeço. Tu tá feliz em terceiro lugar? Eu mesmo, feliz pra cada um, ó. Terceira vez em terceiro lugar. Terceira vez em terceiro lugar.